Obrigado. Ah, não, isso é uma coisa, mas tu briga comigo. Tá bem, Pedro, saudade. Eu acho que nem existe saudade. É, tem uma ideia. Bom, seguinte, gente, ó. Pra gente continuar lá na química 3, lembra do nosso combinado ali, química 3? Aquela dica de novo. Desistir da vida. Hidro, 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 carbono. As regrinhas básicas aqui do carbono. Olha só. Primeiro. Primeiro, como é que se acha a cadeia principal? Depois, o que sobra da cadeia principal são radicais. Depois tem a numeração da cadeia que respeita o quê? Hidrocarboneto, olha só. Se eu tenho aqui o hidrocarboneto, que não tem nada além de carbono e hidrogênio. Então, vamos botar assim, ó. Ó, de que lado vocês começariam a numerar essa cadeia? Da direita. Direita. Por quê? Porque a dupla tá mais próxima da direita. Se eu colocar uma dupla também lá do lado esquerdo, olha pra todos. Tanto faz. Tanto faz. Aí quem é que manda na numeração? O radicalzinho pequenininho que tá pendurado ali, ó. Voltou pra esquerda. Olha, se eu, por acaso, colocar um outro radical aqui, ó. Ficou igual de novo. Aí, tanto faz. Eu falei de hidrocarboneto, né? Por isso que hidrocarboneto não tem nada de estranho, né? Daquele diferentão. Agora, se eu, por acaso, colocasse um OH aqui, ó. Vamos lá. Não existe isso aqui, né? Cinco ligações. Agora, eu sou obrigado a numerar de novo. Pela esquerda. Pela esquerda. Perceberam? Essas regrinhas de numeração dos hidrocarbonetos. Então, a dica que eu dou pra vocês... É lógico, né? Quando eu conseguir botar em dia tudo que tá atrasado... Meu Deus, vai ter que ter uns três anos, né? Pra colocar tudo que tá atrasado. Daí, quando é na aula do foco, vai começar a educaquista, na aula do... Deu de um livro. O cérebro virou uma geleia, né? Ah, aquele bolo de morango que tava tomando toda na semana passada. Cadê a... Tava gostoso de bolo. Eu lembrei daquele bolo de morango que em cima ali tem esse outro. Tem alguns cérebros que estão assim. Então, a ideia é assim, ó. Mais uma dica pra vocês, ó. Nós vamos começar a ver funções diferentes. A gente já viu álcool ontem. Enol. Aldeídeo também. Então, assim, ó. Sugestão. A quem interessar possa, né? De repente, ah, não quero fazer. Não faz. Não tem problema, né? Eu fazia na época, assim. E depois que acabei bimborizando, nós fizemos essa tabelinha. Não fizemos. Nós só usamos aquela que tava na pastilha. Então, a dica que eu dou, ó. Vai fazendo paralelamente agora, ó. Pega num cantinho de uma folha. Vira uma folha lá pra trás e põe assim, ó. Hidrocarboneto. O que que só tem no hidrocarboneto? Só carbono e hidrogênio. Tá. Aí, nós já vimos ontem, álcool. O que que o álcool tem? H. OH. Beleza. Tem OH. O que que o enol tem? OH. Ligado com a folha. Ah, tem uma diferençazinha pra não ficar os dois com o H iguaizinho, né? Isso aqui vai tá ligado num tabono saturado. Aqui tá ligado num tabono insaturado. Professor, eu não entendi isso aí. Faz a tua. Faz a tua. Entendeu? Eu tô fazendo a linha. Isso aqui é a linha. Quer copiar? Confiar. Entendeu, né? Se não entendeu, faz a tua. Então, é uma tabelinha que vai fazendo paralelamente. Vai fazendo um cantinho lá. Tá com umas três. Quatro folhas pra frente. Porque daqui a pouco vocês vão ver que não vai ter só um, duas, três, vai ter umas vinte aqui. Aí o cara tá falando de álcool, carbono cílico. Como é que era álcool mesmo? Volta na tabela. Álcool é OH em carbono saturado. Daqui a pouco nós estamos lá nas aminas e o cara tá no celular ainda usando tal. Ah, como é que era amina? Você não lembra nem como é que era A. Não, não, era A. OH em carbono insaturado. Ah, o que que é insaturado mesmo? Faz a tua tabelinha. O que que é carbono insaturado? Tem dupla? Faz a tua tabelinha pra você entender. Mas não faz isso no bem da matéria, porque daqui a pouco vai ficar uma zona. Faz que para a gente. Ou seja, se tiver só a sinteta, vai ser álcool. Naquele carbono que tá ligado o OH. Então, assim, ó. Eu posso ter, por exemplo, esse álcool aqui, ó. É o menor álcool que existe. É o um carbono somente. Dois carbonos, a ligação simples, álcool. É o metanol. Metanol é álcool de madeira. Madeira, madeira, eucalipto, pega lá uma madeira dessa, geralmente eles cortam em pedacinhos e botam pra ferver. Destilado mesmo. Aí vai sair o álcool de madeira. Ele é extremamente venenoso, queima, legal, bonitinho, maravilhoso. Mas ele é venenoso. Então, imagina, assim, um casamento na Bahia que fizeram alguns anos atrás. O cara produziu álcool de madeira e fez um licorzinho lá pro casamento. Correu a noiva. O noivo ficou vivo, sortou dele, né? Correu a noiva e mais uns 15 convidados. Porque ele botou o metanol na medida aqui. Não pode. Ah, mas o etanol é esse aqui, ó. Etanol. Tá vendo, ó? Esse é o álcool de carro que tá, né? Tá vendo o OH? Sim, professor. Esse carbono não tem só simples? Sim, professor. É ó. Se eu tiver isso aqui, ó. Ó. Tem OH? Tem, professor. Esse carbono que tá ligado ao OH tem dupla? Não, professor. Entendeu? Sim. Se eu trocar o lugar da dupla e colocar aqui, ó. É ó. Mas o álcool pode ter dupla? Pode. Desde que não seja onde? O carbono da hidroxina. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Imagina numa prova lá pra vocês. Eu fiz isso aqui, ó. Identifique o que que você... Que funções você vê aí? Vai ter na letra A. Hidrocarboneto e hidrocarboneto. Você tá vendo hidrocarboneto aí? Hidrocarboneto só tem o quê? Carbohidrogênio. Aí eu vou pra letra B. Álcool e álcool. Você tá vendo dois álcooles, hein? Não. Letra C. Enol e álcool. Sim? Essa hidroxina tá ligada no carbono que tem dupla? Então, esse é enol. Essa hidroxina tá ligada no carbono que não tem dupla? Esse é álcool. Então, as duas misturadas. Isso é o maior número de questões que tem de orgânico é esse aqui. Identifique a função. Botou os páticos lá em cima. Pera aí. Eu vi um enol e eu vi um ó. Então, vai dar nome? Isso aqui não existe pra dar nome. É só pra identificar a função. Então, ó. Essa hidroxina tá ligada no carbono que tem dupla? Ele é insaturado. Essa hidroxina tá ligada no carbono que só tem simples? Ele é saturado. Ah, professor, eu nunca ouvi falar disso. Claro que já. Cadeias abertas, homogêneas, normais, saturadas. Lembra cadeia saturada? Só tinha ligação assim. Cadeia insaturada, tinha dupla. Tá. Então, você vai fazendo paralelamente essa tua tabelinha. Depois você, sei lá, mostra pro colega. O colega é capaz de achar legal. Ou a tua fica mais bonita. Desde que você inteira. O resto não interessa. Ó, fizemos hidrocarbonetos, nós fizemos álcool. Nós fizemos enol. E nós começamos ou fizemos aldeído? Fizemos. Então, o aldeído, ele tem C dupla O, H. Então, bota lá na sua tabelinha, já. Aldeído. Ele tem C dupla O, H. Professor, a tua tabelinha não tá legal. Comforte, ela poderia ser melhor. Como é que ela poderia ser melhor? De repente, o cara diz, ó. Professor, hidrocarboneto não é aquele que termina em O? Gostei da tua tabela. Ó, ó, ó. Você fez melhor que a minha. Álcool não é aquele que termina em O? Enol não é aquele que termina em O? Aldeído não é aquele que termina em Al? Pronto, você tá fazendo uma tabelinha melhor que a minha. Legal. Só que agora eu não sei quantos vão dar aqui. Não sei. Daqui a pouco eu encho o saco e não faço mais. Então, vamos lá. Depois de aldeído. Aldeído. Se eu for seguir aquela tabela que tava no vidro, eu não vou lembrar. Vamos continuar aqui com cetona. Professor, cetona é aquela que tira de morte de visão. Aquela é a acetona. O menor composto dessa função aqui é a acetona. E aí eles falaram assim, ó. Essa aí é uma cetona. Ah, é a acetona. Tipo assim, como se a acetona de tirasmalte de mim fosse a única. Não é. É um doce. É o menorzinho que existe dessa função. Então, é como dizer assim, ó. Professor, tem outros álcoois, além do etanol, álcool, de repita? Tem, tem um mundo. Quem vai lembrar? Eu lembro do isopropílico, ultra-isopropílico, na época que a gente usava ele pra limpar cabeçote de gravador. Esse dia eu falei, mas a gente usa ainda hoje em dia pra limpar... Oi? Ó, tá vendo? Ainda usa-se ainda. Por que que ele é tão assim? Ele é caro, mas ele é usado minimamente assim, ó. É que ele não tem, ele não se liga com água. Que besteira que eu tô falando. O álcool comum, ele não vem com água junto? Já foram olhar a garrafinha de álcool quando compra no mercado? Tá lá 92, tá lá 46, tá lá. O que que é o álcool 70? 70% o álcool e o resto é o quê? Álcool. Aí imagina você limpar a tela do celular com álcool 70. O álcool evapora, o que que fica na tela? Água. O isopropílico não, ele é 100%. Então, quando você passar na telinha do celular, ele vai evaporar todo o que ele é 100% álcool. Perceberam a ideia do isopropílico? Ah, tá, mas ele é caro assim, como você usa ali? Potomete. Não é pra tomar banho, pra lavar as mãos, hein? Aí vai em casa. Entenderam? Tranquilamente? Beleza, ó. Então, cetonas. Esse radical funcional aqui, ó. Tem o C dupla O entre carboninhos, ó. Então, eu já vou botar aqui na outra tabelinha. Aqui, ó. C tona. Ele tem C dupla O entre carbono. O finalzinho vai ser ona. Ona. Não sou exerente, é ona, né? Então, a ideia é assim, ó. Hidrocarboneto de novo. Qual é o que os carbonos tem aqui? Quatro. Qual é o pré-fixo? Muti. Ligações simples entre carbono. An. 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 Tudo bem, tudo bem. Importante a maioria mesmo. E é quando tem dupla. I é quando tem tripla. Então, se fosse um hidrocarboneto, aqui no finalzinho seria O. Aí eu vou colocar um dupla O aqui. Vocês vão dizer pra mim que ainda é hidrocarboneto? Não. Não, professor. Hidrocarboneto só tem carbono do gênero, né? Tem um C dupla O entre carbonos. Então, o que é isso? Cetona. Como é que termina aqui? Ona. Pronto. Ó, eu tô fazendo bem igualzinho a hidrocarboneto pra vocês perceberem o quanto é importante estudar hidrocarboneto. E daqui a pouco o professor vai achar, ah, professor, é difícil essa cetona, né? Por quê? Não, porque tem que contar o número de carbonos, botar tipo dentro. Isso não é hidrocarboneto, né? Então, você não estudou hidrocarboneto, não é a cetona que tá faltando pra ti. É hidrocarboneto. Saca? De repente o cara, professor, olha, essa matéria nova, eu não entendi. Então, tá, faz o hidrocarboneto. Não sei. Então, você não entendeu isso aqui. Você não entendeu, foi? Hidrocarboneto. Volta lá e pega uma meia horinha. Espera passar essa temporada de AR aqui e senta lá e estuda meia horinha de hidrocarboneto. Como é que acha a cadeia principal? Por que que não era da direita, da esquerda, de cima pra baixo, de lá? Porque tem dupla. Ah, como é que o nome do radicalzinho de tio e tio? Aí você só vai chegar aqui e trocar esse dia. Vai só trocar esse dia. Entendeu? Tirei o dupla, ó. Agora só tem carbono e hidrogênio. O que vai ser no final? O resto é tudo igual, ó. Quatro carbonos, ligação simples. Ah, eu vou botar o duplo O pra cima aqui, ó. Fica isso aqui agora. C duplo O entre carbonos é uma cetona. Então, aqui vai. Mano, tem alguém diferente ali de carbono e hidrogênio? Tem. Tem. Não tem o oxigênio ali? Então, ele é o diferentão. Ele manda na numeração. Onde é que vocês começam a numerar? Direita. Direita. Porque esse cara manda, ó. Um, dois, três, quatro. Então, aqui, ó. Ó, eu vou apagar. Então, presta atenção quando eu apago, porque tem um porquê, né? Tem um porquê, ó. Ó, eu vou apagar aqui, vou colocar aqui dois, ono. O que que eu fiz, ó? But, quatro. Ligações simples, ano. Onde é que tá a ono? Pode ser dupla O, tá? Um carbono? Dois. Se por acaso aparecer uma questãozinha lá no caderninho de vocês, do livro de vocês, aparece assim, ó. Butamona, dois. Não fica triste. Isso aqui ainda tá valendo, mas é uma nomenclatura mais antiguinha, tá? Mas elas olham pra questões que já foram feitas, né? Questão nova, eu vou ter que fazer assim, ó. Mas vai que eu pego lá no estúdio uma questão lá de dois mil e dois, quatro, cinco. Butamona, dois. Professor, o que que quer dizer butamona, dois? Pô, pelo amor de Deus, né? O que que é o but? Quatro. O que que é o ano? Simples. O que que é esse ono aqui? E onde é que tá essa setona? A lógica do negócio aqui, ó. Ah, lógico, o professor ensina um assim lá. Não tem problema. Tá tudo tranquilo. Tudo certo. Se for uma questão discursiva, essa aqui tá. Nenclatura oficial moderna. Beleza? Ah, então vamos avacalhar. Vamos complicar, então. Vou fazer aqui com dupla, ó. Ó, bonitinho, ó. Vou colocar uma dupla aqui e vou colocar um radical metil aqui, ó. Pronto. Agora eu aloprei, avacalhei. Pois. Qual é a cadeia mais longa, mais comprida, mais maior de grande? Começa aqui, a dupla tem que estar dentro. Não, mas... É? Tem que passar por aqui, porque o C dupla é importante. Posso pegar assim, ó? Pode, né? Diga. A numeração que eu tô falando, tá? Ah, tá. Ó, por que que ela começou aqui? Porque a dupla tem que estar dentro. Ela passou por aqui, porque o C dupla é importante. E esse carinha sobrou, tadinho. Não tem problema, ele vai ficar aqui, ó. Quantos carbonos tem nessa cadeia? Cinco. Cinco. Então, pré... Pré fixo é? Perse. O órgão. Esse carbono tá ligado nele, né? Então, ele tá incluído. Tá incluído. Esse carbono dele tá aqui na cadeia. Ele é o cara que é o ser então que identifica, né? E ele tá me dizendo que isso aqui é uma cetoná. Alguém tem dúvida que é um hidrocarboneto isso aí? Não, né, gente? Se eu perguntar numa prova aqui. Não é essa aqui, ó. Alguém vai botar hidrocarboneto? Não. Álcool tem OH, enol tem OH. Tem certeza chance de ser álcool ou enol? Não. Eu posso até confundir com aldeído, né? Ó, aldeído não tem C dupla O. Só que o aldeído é C dupla O entre carbonos. Olha lá o aldeído, ó. C dupla O com Hzinho. É diferente. Aqui é C dupla O com C dos dois lados. Então, ó. Cinco carbonos, pentacampeão. Ligação dupla. Entra. Eu vou colocar aqui, ó. Ó o espacinho que eu tô deixando aqui, ó. Qual é o diferentão aí? Diferente. Diferente não, ó. Esse dupla O vocês identificaram que é o quê, mano? Cetônico. Certo? Eu deixei espacinho. Esse cara que tá em cima, aqui, radical ele... Que radicalzinho é esse cara aqui, ó. Um carbono só. Qual é o prefixo pra um carbono? Quando é radical, o que que ele é? Um carbono só, mete radical e... Esse é o radical metil. Tá lá no caderninho de vocês? Tá lá? Tem o etil, tem o profil. Mas dá aquela revisadinha básica, ó. Agora, assim, ó. Eu vou escrever o nome do radical na frente, porque é regra. Vamos numerar a cadeia? Quem é que manda nessa... Quem manda nessa... Pagar. Quem é o diferentão, não é ele? Mas ele não tá no meio. Então, ele entregou, ó. Não manda mais nada. Vai. Quem é que manda agora? A dupla, ó. Ela não tá mais na esquerda? Então, é ela que manda, ó. Eu vou numerar da esquerda para a direita. Tá, professor? Mas não é o C dupla? Sim, é o C dupla. Mas ele tá no meio. Pra ele, tanto faz. Passa pra dupla. Então, aqui, ó. Onde é que está a dupla? Um. Dois? Vocês estão vindo de lá pra cá? Quando eu passei aqui, eu propensei em quem? Então, a dupla está no meio. Quando eu cheguei aqui, quem é que tá na minha frente? Então, não é aqui a dupla, né? Vamos lá, de novo. Onde é que tá a dupla? Um. No um. Onde é que tá o radical da cetona? Um. Três. Onde é que tá o radical metil? Quatro. Quatro. Aí, o cara chega a metil, pt1, em três... Ah, já se perdeu. Por que isso é feito aí? Um pedacinho. Aí, chegar numa prova, o cara, ó. Quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem esse cara aqui, ó? Como é que você vai saber responder? Tem que montar a fórmula, né? Porque por aqui, ó, pt5. Mas tem mais do metil, então são seis. É ruim de fazer assim, só pelo nome. Mas vamos montar o composto lá. Quantos carbonos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Que a cadeia principal é pentes. Tem uma ligação dupla, não tem? E é uma cetona, não é? Tá, então vamos lá. Eu estou fazendo o composto. Eu numero como eu. Certo. Pronto. O que que tem no carbono um? Dupla. O que que tem no carbono três? Dupla O. O que que tem no carbono quatro? Metil. Cada carbono tem que fazer quantas ligações? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui tem três. Aqui tem três. Agora você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o oxigênio. Se pedir um negócio assim, vocês têm que fazer o presente. Mas fazer a fórmula assim com o nome é mais fácil? É só montar o composto. Não esquece que o carbono tem que fazer quatro ligações. Fechou? Tá, professor, então a acetona é fácil assim. É fácil assim. Meninos e meninas, quem é essa aqui? Quantos carbonos tem? Três. Pronto. Ligação simples entre carbonos. Antes. Acetona. Acetona. Essa propanona aqui é aquela mesma comunzinha. Acetona. A acetona comum que a gente usa para tirar de novo porzinho das unhas é essa aqui, a propanona doce. Por que é a menor das cetonas? Não tem com dois carbonos. Vai, arrisca um pouquinho de louco. Por que não tem acetona com dois carbonos? Bem burro, assim, bem facinho. Para ser uma acetona tem que ter o quê? C dupla O entre carbonos. Como é que eu vou ter dois carbonos só? Não tem que ter uma C dupla O entre dois carbonos? Então, eu sou obrigado a ter três, né? Não tem acetona menor que essa aqui, ó. Essa é a propanona dois que a gente usa para tirar esmalte. Certo? Na verdade, é propanona dois, mas pode ser o dois aqui no meio. Só para ficar tranquilo, amor. Não vão abacalhar isso aqui. Numa estrutura de compostos orgânticos, eles nunca fazem compostos diferentes. Só que eu digo para vocês, ó. Identificação de como eles fazem. Em cada composto, um retorno enorme, cheio de coisa, aí você vai olhar. Aqui tem um álcool, aqui tem uma oleíva, aqui tem um acetona. Hidrocarboneto, gente, não tem, né? Pintou alguma coisa diferente, não vai ser hidrocarboneto. Certo? Agora, a nomenclatura, nunca vamos misturar dois. Qual é o nome desse composto? Tem álcool e acetona? Não tem, não existe isso. Tá? Tranquilo? Tranquilo isso aqui. Ó, depois da acetona, vamos falar do ácido carboxílico. Professor, ácido carboxílico é uma coisa estranha, né? Não. Eu não gosto, mas todo mundo tem vinagre em casa, né? Pra usar pra temperar a salada. Eu não gosto muito, mas também se usa muito na limpeza, né? Vinagre, ácido aceto, bicarbonato, pra tirar gordura, mancha de gordura. Pra limpar, por exemplo, o box, né? Que fica sempre aquela gordura, o sabão, o corpo fica ali. Bota vinagre com bicarbonato e, cara, limpa tudo, assim. Quer ver, assim, ó, ar-condicionado, fica amarelado, assim, velho, ó. Se colocar bicarbonato, deixar pegar um solzinho, fica pra limpeza. Ele é excelente pra limpeza. E a diferença é que não é aquele produto químico, muito ouro, né? É um ácido aceto. É um composto pequenininho, a natureza dá conta dela. O que é o bicarbonato? É aquilo que a gente toma quando tá com azia. Né, no sal de frutas? É um bicarbonato. Não faz mal pra essa fraca do ser humano, não vai fazer aquela gordura. Agora a gente pega aqueles produtos de defesa, filha volante, né? Cheio de embalagem. Então, ó, conhece esse cara aqui, ó? Ó. Dê uma olhada bem na diferença. Olha a diferença que tem, ó. Hidrocarboneto. Tem coisa demais pra ser hidrocarboneto, né? Tá. Álcool. Tá parecidinho, né? Não tem o OH? Só que tem mais um negocinho junto. Tem o duplo O. Álcool não tem isso, né? Ah, é. Tem cara de ser uma cetona. Não. Cetona tem que ser duplo O entre? Carbono. Perceberam? Ah, então tá na cara que é um ODI. Duplo ODI é o quê? Ser duplo O. H não é OH. Então, eu vou... Não, mas não tá. Eu vou continuar aqui, ó. C dupla O, OH. Esse aqui é o ácido... Como é que eu escrevi lá? É o contrário, né? animal. Vamos fazer assim, ó. Ácido carboxílico. Vou botar aqui, ó. C dupla O, OH. Terminação, óleo. Óleo, óleo. Eita, nóleo. Propa, nóleo. Quer ver um exemplozinho, ó? Vocês já tiveram o desprazer de serem picados, mordidos por formigas? A formiga, ela é um animalzinho, né? Prova que a união faz a força, né? A formiguinha, ela tem que se defender de um jeito. Então, quando ela morde a gente, ela injeta na gente asco fórmico. Fórmico de fórmico. Aí você não achava que formiga era quatro, cem quilos? Formiga? Não, animal. Ácido formiga da formiga do ácido formiga. É assim, ó. Esse cara aqui, ó. Dá uma olhadinha. Não é um ácido carboxílico? O nome dele, olha só que bonitinho, ó. Ácido. Quantos carbonos tem? Um só. Qual é o prefixo para um? Ligação simples. Entre carbonos só tem um, né? Como é que termina o ácido? Olha. Esse ácido metanoico aqui, ó. É o ácido fórmico. Fórmico da formiga. Ah, não, mas não é entre carbonos, né? Isso aqui, ó. Entre carbonos. Aqui, por exemplo, ó. Entre carbonos só tem cinco, né? Então, vamos lá. Ácido e dois carbonos. Ligações simples. Ácido. Olha. Ácido etanoico. E esse ácido etanoico eu vi na greve. Qual é a diferença do ácido etanoico com o vinagre? Vai. Chuga. Vinagre é ácido etanoico? Não. Vinagre tem ácido etanoico a 3%. Vocês já beberam o vinagre? Uma saladinha assim, ele é azedo, né? Só é 3%. Só 3%. O resto é água. Se você der uma cheirada, cheirada assim, ó. Pegar um vidro de ácido etanoico puro, você é só capotar. É que a gente cheira o vinagre em casa, ele é 3%. Tá diminuído em água. Mas se eu pegar ácido etanoico puro, eu não tomasse. Vai tomar. Vai desmaiar. Nossa. Olha, vai dar um azote barriga. Tem que ser mais. Vai dar aquela maldade. Eu vou conservar os olhos. Que horrível. Eu fesso. Fesso. Então, assim, ó. Vinagre é o ácido acético. Ácido acético. Eu já tinha ouvido esse nome. Ácido acético. Que é o vinagre, ácido acético. Só que no vinagre ele tá 3%. Esse aqui é o ácido metanoico. Sabe aquele cheiro de manteiga estragada? Manteiga rançosa? Manteiga. Quando a minha casa gente limpa a geladeira. Porque a manteiga desse inverno dá pra deixar na geladeira. Ela fica dura. Deixa fora pra ela ficar mole e ela acaba de estragar. A margarina é top, né? Nesse sentido. A porcaria também. Nesse sentido, a margarina, ela continua igualzinho na geladeira. E agora ela tá sendo molinha, né? Mas a manteiga, ela tem esse ácido aqui, ó. Ó. Tem o nome pra nós. Quatro carbonos. Muito. Ligações simples entre carbono. Esse carinha aqui é o quê? Ácido da vuxílico, não é? Ó. Só que eu sei que é o ácido. Eu sou obrigado a colocar a palavrinha. Ácido na frente. Esse aqui é o ácido que tá lá. Dá uma briga. Só que tem cheio de manteiga estragada. Não estraga a manteiga. É um composto. Só que dá pra manteiga estragar. A nata, a nata, nata vocês conhecem, né? Depois que a nata vai ficando mais velha, se eu começar a bater, ela vira manteiga. Que é mais gordura do que a própria nata. Não tem uma historinha das duas rancinhas que caíram no pote de nata? Tem dois finais nessa história. Aí uma delas ficou nadando, 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 pra tentar chegar em cima. E conforme ela batia na nata, a nata foi endurecendo e virando manteiga. Só que ela morreu exausta e a fritissosa que subiu na manteiga aí se salvou. A manteiga é gordura. Essa é a versão do sol. E a outra versão conta que ela de tanto nadar, ela foi batendo a nata até vir a manteiga e conseguiu fugir. A outra morreu presa lá embaixo. Essa é a versão do perseverante. Tem a outra que deixou ela se batendo lá e vai bater a nata. E tanto bater a nata, virou manteiga. E é o ácido que está noia que está lá dentro. Tem cheiro de... Então, por exemplo, ácido cíclico. Onde é que eu encontro o ácido cíclico? Casca de limão não tem ácido cíclico? É um ácido etanólico. Ácido ascórbico. Ácido ascórbico que é a vitamina C. É um ácido... Está bom, sim? Percebendo? Ah, pessoal! Lá no interior, a minha avó fazia sabão com gordura animal e só a ácido acabou de dizer... O que é a gordura animal? É um ácido sabão. Está bom? Só que a gordura animal não é um ácido pequenininho. É um ácido sabão. Nunca ouviram falar de fazer sabão caseiro com azeite, usada? Virou modo na época. E agora o pessoal está usando menos azeite. Tem menos jeito de fazer sabão. É óbvio, né? Mas é um ácido que é possível. Óleo de soja. Só que é vegetal. Tem muita gordura. Tem muita gordura. Oi? Ah, mas eu já fiz. Tem uma azeite, gordura. Porque lá na roça, tu não pode jogar nada fora, né? Aproveita-se tudo que tem. E as gorduras que você faz na roça. Cozinha com cinza. Ah, mas... Eles são médicos. Então, aqui ó. Ácido galvão cílico está aqui, já. Ó. A nossa tabelinha está ficando bonitinha. Beleza? Depois do ácido. Ó, tem. Ah! Senão. Não, não. Não. Não me lembro, não. Ninguém vai mandar tomar isso. Ó. O que é que nós temos aqui de estranho? Vai. Tenta achar o que é parecido e o que é diferente. Tem. Tem o OH? Tem. Tá, legal. Ó, o que eu tenho? É, não. Tem. Ácido tem. Mas tem mais do que aqui? Lembra desse carinha aqui embaixo? Quem era ele? Não tem. A cadeia fechada aromática? O anel aromático? O que vem dizendo? Ó. Anel aromático. Que é o bem. Zeno. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó. Fenol. Fenol. Esse aqui, talvez, seja o mais fácil de todos, Paulo. Regra de nomenclatura, ó. Hidroxi. Por que que eu vou chamar de hidroxi? E esse aqui, não é hidroxila? Hidroxila da água. Então, aqui, ó. Hidroxi. E eu vou dar o nome do bem. Zeno. Esse é o mais fácil que tem. Como é que eu sei que é o fenol? Ó, H ligado no anelzinho. Hidroxi. Vem dizer. Não. Só se interpreta, eu posso ter um radicalzinho aqui. Vai ser ventinho. Hidroxi. Vem dizer. Se eu tiver assim. Pode ser radical. Não vai pegar nada hoje, gente. Não tem uma tabelinha. Não vai pegar nem. Pessoal, tá feito aí, hein? Ó, se eu tiver isso aqui, ó. Ligado no benzeno. Digamos que eu tenha aqui um CH3. Benzeno vai ser o nome desse... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um hidrocarboneto. Quando a gente olha hidrocarboneto, o nome dele é... Benzeno. E esse aqui não é o metil? Então, vai ser... Como é que vai ser o nome dele? Metil? Lá vai ser você. Hidroxi. Benzeno. Agora, vamos lá. Quero ver quem é bom. Tem que numerar, não tem? Aquele lá eu nem numerei. Nem me preocupei em numerar isso aqui. Por quê? Por quê? Aí, seria o hidroxi, o engenho, vai ter todos os negócios em todos. Isso. Esse aqui, ó. Por que eu não falei que era hidroxi 1? Se eu colocar esse OH aqui... Aqui, ó. Vou trocar de lugar, ó. Só pra pessoa apagar e bater de novo. Botei aqui. Eu vou começar a não olhar por ele. Então, vai ser hidroxi 1. Não gostei. Eu vou colocar ele aqui, ó. Vou começar a numerar por onde? Por ele. Então, vai ser hidroxi 1. Então, aqui não precisa numerar. Agora, lá. Lá ficou diferente. Onde é que vocês começariam a numerar? Pelo diferente. Pelo OH? Certo. Ele não é o diferente, ó? Ah, ele disse, Sam. Esse aqui é diferente com o quê? Carvão, hidrogênio, carvão, hidrogênio? Esse é o diferente. Agora, vocês têm que numerar o outro também. Tem duas coisinhas pra numerar. Qual é a lógica? Que sentido vocês vão pegar? Horário ou anti-horário pra dar uma volta no quê? Bem lógico assim, né? Eu vou pegar pelo lado... Opa. Eu vou pegar pelo lado o horário aqui, o sentido horário. Aí, eu vou ter metil 2, hidroxi 1 e 0. Por que que agora... Porque agora tem duas coisas. Não tem que fazer nesse tal cara. Ah, então, pessoal, faz outro. Faz outro. Eu vou avacalhar agora, assim, pra ver aqueles que estão aí com umas carinhas estranhas. Que estavam lá olhando outras coisas. Quando olha, fala, meu Deus, ele já tá naquele negócio ali, ó. Eu tô perdidinha, perdidinha. Olha aí, ó. Tem chance de ser álcool? Só pra dar uma chinelada na bunda aí. Não. Não é álcool por quê? Porque tem... O que é essa bolinha? O que que era essa bolinha? Três... Duplas... Al... Ter... Nada. Dupla, cinco... Dupla, cinco... Dupla. Tô entendendo por que que eu pedi pra dar uma revisadinha aqui pro tabuleiro? Agora aqui, ó. OH no carbono que tem dupla. Isso não é álcool. Então, não vai confundir com álcool. Vamos lá. De novo. Ele é o fenol. Fenol. Então, eu tenho hidróxido. Tusveis. Quando é tusveis, eu tenho que usar um pré-fixo de repetição. Nós já usamos isso. De hidróxido. Tem duas vezes o hidróxido. Se tivesse três, tri e hidróxido. Aí, eu tenho mais um metil. Pronto. Professor, pode ser antes. Pode ser depois. E depois do bem. Zenô. E agora, como é que vocês começaram o número? Pelo lado. Pelo primeiro, de cima aqui? Por esse aqui? Pelo de baixo? Não, acho que eu... Se eu fizer, ó. Você faz a larga e você vê que está errado. Você apaga e faz de novo, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis. Olha a mercadoria que fez aqui, ó. Um, seis, cinco. Um, seis, cinco. Ah, não gostei. Eu vou fazer diferente. Vamos fazer aqui, ó. Vou começar por esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, cara, ficou um e seis e agora ficou dois. Opa, melhorou, né? Diminuiu um pouquinho. Tá, mas por que você não fez assim? Dois, três, quatro, cinco, seis. Onde é que estão os dois, ó, garoto? Um e dois. Onde é que está o metil? Ficou muito menor. Então, você tem que procurar sempre a menor. Tá lógico, esses dois têm que ser um e dois. Eles mandam, ó. Aí, você pega no sentido dourado que o cara está mais aqui. Se esse cara estivesse aqui... Aí, vamos contar, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Opa! Quatro é menor. Mas não está aqui. Esquece isso. Por enquanto, eu vou deixar para a prova. CH3. Deixou? Eu vou ficar metil três... Isso, pode ser antes ou depois, tanto faz. Não tem uma regra. Mas metil três, aí de hidróxido, um e dois. Pensando. Um vez ainda depois. Então, de novo, ó. Professor, essa regra de nomenclatura já... Eu repeti... Só hoje, aqui eu repeti essa regra de nomenclatura. Quantas vezes? Ah, e o número de carbonos. Tipo de ligação. Quantas vezes? Que é hidrocarboneto, 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 hidrocarboneto. Deu um número? Hidrocarboneto. 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 Certo? Ó, naquela tabelinha que tinha no livro anterior, tinha álcool, etólico, etólico. Tem, ah... Isso, não fala? É. É. Nossa, a metade? Ela não tô vendo. Não, é a... Ah, o dia a... Aqui, aqui. Ah, aqui... Não, é só isso. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Esse nosso livro de história, ele é 1 e 1, já tem o 2, então vai pegar o ritmo do 1 e o 2. Por isso que eu estou me adiantando tanto, né? Bota aí o 1 e o 2. E aí, o que vai cair nessa prova? Segunda-feira, estou aqui amanhã e sexta, não tenho sal, blá, 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 blá. E aí, na segunda-feira eu tenho que fazer essa prova já, na outra semana, tem que ter uma gráfica aí, então vai cair nessa prova. Como eu só posso colocar 10 questões, 10 questões por prova, no caso A, B, no segundo trimestre, o que que se faz? O que que se faz? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos cobrar três assuntos aí, que é importante, porque é assunto medieval, que já caíram diversos tipos de prova, que é a página 889. Vou voltar aqui e vou perguntar quem vai cair na prova. Todo mundo vai perguntar quem vai cair na prova, que ela vai ter, aquelas coisas assim que... Ó, uma página pra cada assunto, e aí três perguntinhas sobre cada um. Claro que vai sobrar uma questão aqui, né? Então, quem vai cair? Cruzadas, mais 889, que é esse aqui que nós temos que acelerar. Estamos acelerando, né? Saímos na peste negra. A 889, que são aqueles cinco conceitos, né? O que que é esse islam? E a 914, quando nós paramos, da peste negra. Fotografem. Isso é a nossa... Avela Maria, a filha que eu vou colar... Eu vou colar o quê? Outra vez, que ela não... Uau! O que é isso? Avela, avela. O que é isso? Oi, o que é isso? Você dá a sorte pra me dar um de um de longe. O Gachari, o Gachari? Eu gostei do seu estilo. Eu estou se... Eu estou se... Olha, rapaziada do mal aí, ó, se cuidem que eu sou o maior polivista desse país. E aí eu vou arrumar pra vocês, eu vou deixar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. 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 Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 Pô, pô, pô. Pô, pô.